Galera, é nesse clima alegre que a gente começa esse clima de felicidade, de amizade, de... Porque se tem uma coisa que a gente tem aqui é uma amizade muito linda e a gente sente muita falta um do outro, galera. E amigos muito lindos. A gente tá constantemente aqui gravando, mas as vezes enfim a gente tá trabalhando direto, a gente não tem tempo pra conviver também direto. A gente trabalha com uns grandes cavalos né? Quando não tem um aqui já dá uma falta né? Não sei vocês né? A falta que é falta? Falta que é a falta. É, mas é que eu, tá. Eu senti falta mesmo. Mas é que vai chegar hoje? Vai chegar hoje? É que vai chegar hoje. Porque nesse trio aqui, esse trio aqui vai ter uma pessoa que vai viajar, galera. Sensacionaliza galera. Vocês querem saber? Segurem que antes a gente vai falar desse novo creme. Galera, o Gabi vai viajar, sim. Eu vou viajar pro céu. Gente, o Gabi vai viajar. Cara, eu não esperei ainda. Esse menino aqui juntou todas as suas economias para ir para o Peru. Toda uma vida. E vai investir no Peru. Vai investir no Peru. Eu vou investir no grande Peru. No grande estado de Peru. E assim, como esse menino vai viajar e a gente já tá nesse clima aqui de despedida, a gente tá se preparando psicologicamente pra isso. Eu vou morar no Peru, gente. Só 5 anos, tá? Não se preocupe. Realmente que tem gente que se mata aí, ó. Ei, 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 ei. Já se desinscreveram agora. Ele falou que não vai voltar. Tá, a gente sabe que tem aqui um congregado de fãs, o Gabriel. Mas fique aí no canal porque ele vai voltar, tá bom? Continue aí no canal, por favor. E aí, por causa disso, a gente resolveu fazer um vídeo que vai falar sobre as viagens. Deixa eu ver um vídeo que vai falar sobre o Peru. É o Peru. É o Peru. É o Atlântico. Tipos de pessoa, tipo de pessoa, né? Pra viajar. Então, vinha até pra nós, equipe de produção. Sempre daquela pessoa, né, gente, que um ano antes de viajar, ela começa a programar toda a viagem. Já começa olhando... É, Xande. É, aqui ó, começa a olhar as passagens um ano antes, já. É verdade. Onde é que eu vou ficar? É mais barato, né? É mais barato. Às vezes, né? É, mas é que realmente, vai dizer que ver tudo antes não dá uma sensação, pelo menos, de que tu tá conseguindo mais barato. Nem que tu não esteja. Sim. Esse ano, eu fui pro Rio de Janeiro ver o menino Harry Styles, que estava aí. Trocar uma ideia com ele, mentira. Só que eu comecei a ver as passagens, tipo, um ano antes, realmente. E aí, eu já tava com um ano antes de passagem de comprar. Eles anunciam um show um ano antes. Harry Styles lota e vende todos os ingressos um ano antes em duas horas, né, meu filho? Então, me desculpe. E eu, que sou uma pessoa super desorganizada, eu super admiro pessoas assim. A gente já é desorganizada, viu? Eu não tô criticado. Por que tu tirou isso aí? Eu admiro muito pessoas que conseguem se organizar assim, dessa forma. Tipo assim, um ano antes, pensando tudo. Onde eu vou ficar? O que que eu vou comer lá? Ele já sabia todas as refeições do dia. Não é bem isso, né? Ele sabia que ele ia comer uma cenourinha. Mas... Também dependia da casa onde eu ia ficar. Ah, e grande Marta. Melhor pessoa do mundo pra receber pessoas. Abraço imaginário da Marta. Abraço imaginário da Marta. Quem for pro Rio, vai pra casa da Marta. Porque Marta é a gente. Airbnb. Gostava no Airbnb? Não, não, não achei. Ela numa prima dali. Sabe igual. Sabe igual. Prima numa prima dali. Já o contrário disso é aquele tipo de gente que deixa pra programar o quê? Em cima da hora. Toma um boda assim. Aí tá vendo ali o site de passagem. Ah, vou fazer aqui o site de peru. Bum. Comprei. Na realidade, antes de... Eu falei pra vocês que eu tinha que comprar uma passagem pra Fran. Então pode falar pra eles. É. Que? É verdade. Comprei uma passagem pra Paris. Só que daí eu comprei só a Dida, né? Porque aí tava muito barato. Tá, né? Comprei a Dida agora pra de volta. Vai ser muito fácil. Só que daí não foi tão fácil não. Teve que desistir, né? No caso. Não, eu dei sorte. Deu problema na passagem. Daí eu pude tipo... Reagirar o dinheiro. Dinheiro de volta. E daí com o dinheiro dessa Dida eu paguei. Dei volta pro Peru. Mas eu também não sou a pessoa mais organizada do mundo, né? Porque tipo, agora eu vou viajar. Não sei que dia que esse vídeo vai pro ar. E aí... Talvez o Gabi já esteja viajando nesse momento. É. Provavelmente eu vou estar viajando. Mas assim ó. Faltam uns dois dias pra eu viajar. E eu comecei ontem ou anteontem a fazer meu roteiro. Esse vídeo vai ser da quinta-feira. Vai estar em cima do Peru. Vai estar em cima do Peru ali. Mas esse lance de tacar o foda-se. Claro, tipo, é um lance de desorganização. Mas eu acho que também deve ter um quê aí? De um frio na barriga. Um medinho de morrer, né? Um medinho de ficar jogando na estrada. Vai e não volta. Eu não faço ideia de onde é que tá o meu passaporte. É, boa, né? É, mas imagina eu vou chegar na última hora ali. Deve dar um nervoso. É, porque daí... Porque daí a gente também vai falar do tipo de pessoa pra arrumar malas. Como é que funciona. Tem gente que arruma malas já com antecedência. Que pega e organiza as coisas. E geralmente essa pessoa que arruma com antecedência, ela já fica ansiosa esperando um dia antes. Um dia pra... Não consegue nem dormir. Olhando a mala ali, né? Isso. Não consegue nem dormir. Não consegue nem dormir. Porque a mesma coisa quando a gente era criança ia dormir na casa do colega. Ia na casa do colega no outro dia. E aí a gente não consegue dormir porque fica... Amanhã que eu vou na casa do meu colega. Tipo, arrumou malas, tu já fica ali revendo e fazendo check-in, check-up, check-list, check-mate, check-mart. Ou tu pode ser que nem eu que vai viajar e nem tem mala ainda. Vou pegar ela amanhã. Uma coisa aí de um ligar um foda-se. Vai viajar depois de amanhã e vai pegar ela amanhã. Postar no Instagram assim, ó. Alguém tem uma mala pra emprestar. Quem segue a gente no Instagram sabe que ele fez isso, né? Algumas horas depois porque eu consegui rápido. E eu, as últimas vezes que eu viajei, pra praia, por rio, agora, não sei o que. Eu fico assim, ó. Que aí é outro tipo de pessoa já que eu já tô quebrando muito bola aqui. Sei lá, tem que viajar na sexta. Não, vou arrumar já na segunda. Não sei o que. Aí passa a segunda, eu tô fazendo um monte de coisa. Não, mas na terça eu arrumo. Passa a terça, na quarta, é uma. Quando vem quinta de noite eu tô assim, ó. Meu Deus. Meu Deus, cadê? Por que que eu não arrumei antes? Porque eu imagino que Júlio Estevano... Eu, gente, eu faço isso direto, assim. Da três da manhã eu tô botando tudo na mala e só, tipo assim, meu Deus do céu. Eu não lavei isso e aí começa a bater um desespero. Porque o menor da viagem é ser um negócio bom, é um negócio legal. E eu consigo transformar o quê? Desespero. Desespero. Em gritaria. Sim, mas eu jogava tudo. Mas sabe o que eu acho? Isso, eu tô muito organizado nessa viagem, mas eu acho que eu tô organizado na minha organiza... Tipo, na minha desorganização, tá ligado? Exato. Porque tipo assim, ó. Eu acabei fazendo tudo em cima da hora. Mas eu tô, tipo, eu tô conseguindo organizar tudo em pouco tempo para o que eu vou fazer. Eu vou ter organizado há muito tempo antes. É que quem conhece o Gabi... Eu não me desesperei ainda. Quem conhece o Gabriel Borsato tem um pouco de tempo. Gabriel Borsato tem disso. Mesmo o atraso dele é um atraso organizado. Ele é muito europeu. É um atraso pontual. É um atraso da noiva. É muito europeu, demais. Tem a galera que quando vai viajar também, tipo assim, ó. Menos é mais. Menos é mais. Eu vou pegar aqui, ó. Uma cueca, um par de chinelo, uma camisetinha. E Deus dará. E Deus dará, Deus dará. A calça também depois. A gente tem que passar ao positivo. Porque se a gente se fuder, a gente vai se fuder todo mundo junto. Porque a gente tá no Brasil. Show no Brasil. This is Brazil. Don't let you sleep in the... Ou a calça já voa, porque calça... É uma coisa da calça que dá pra usar uma semana. E a pessoa... A pessoa já vai com a calça e faz uma semana inteira. Você alça jeans, tu pode usar dez vezes. Tipo, durante dez dias. E ela não vai ficar com cheiro ruim. Aí, ó. E eu tenho provas... Eu tenho provas, inclusive, essas que eu tô usando. Isso aí. Tem gente que leva pouca coisa. Tem gente que leva pouquíssima coisa. E até tem aquela galera desprendida que vai confiando assim, ó. Que precisar, lá eu compro. Isso aí que tem dinheiro, né? Pois é. Quem tem dinheiro. Eu não tenho muito desprendimento. Então a gente leva tudo que tá bom. Que a gente entra nesse outro grupo de pessoas. A gente entra num outro grupo de pessoas que é... A galera que leva um monte de coisa. Um monte de coisa. Tipo assim, ó. Leva a casa inteira. Não, eu já acho um absurdo despachar mala, né? Despachar mala já é uma coisa só gente. Tem experiências boas. Agora a gente tem que pagar. Fala mala despachada. Você sabe o absurdo que é isso? E a desvantagem de quem leva muita coisa também. É porque a gente sabe que naquelas esteirinhas ali as malas passam por muita coisa. Inclusive eles já avisam que assim, ó meu filho, não bota nada dentro da mala porque vai vir quebrado. Mas eu tô meio que des... Tipo assim, eu evito não... Se eu for viajar de ver eu não despacho. Sim. Já tive problemas com uma amiga que resolveu despachar e agora acho que ela nunca mais vai despachar. Um abraço imaginário até. É, e aí... Mas quando eu vou viajar eu tento socar tudo porque assim ó, eu fico pensando. Ah, mas se fizer frio. Ah, eu também. Aí bota roupa do frio. Ah, mas se fizer calor. Aí bota calor. Aí eu penso, ah, mas se fizer frio três dias. Aí três dias de roupa de frio. Três dias de roupa de calor. Roupa pra sair de noite. E aí é muito engraçado que na prática, comigo pelo menos, não uso 70% do que tá ali. Sim, sim. A bermuda repete um dia. A bermuda repete dois. Eu faço os looks também, tipo, pra cada dia. Isso, isso. Até amanhã eu vou usar isso e até noite eu vou usar isso. Deve ter isso. Tá, e agora eu não sei como é que eu vou lhe dar isso. Porque eu vou ficar quatorze dias. Meu Deus. E tipo assim ó, eu vou levar um mochilão assim. Mas tipo, um mochilão tem roupa pra quatorze dias, né gente? Mas é que tá, daí entra naquilo que a gente não usa tudo, tu vai acabar usando tudo certo, entendeu? Já aconteceu de eu ir viajar uma vez e usei tudo certinho e a melhor sensação que tem. Porque aí depois tu já bota tudo pra lavar. Porque aí as roupas que tu levou na bala e tu não usa, elas ficam meio amassadas. Daí tipo, é meio duro que tu usar depois, tá? Sim, mas é, eu faço isso. É uma bad vibe. Até quando eu volto de viagem eu lavo tudo assim. É. É, eu também mesmo que eu não tenho nada. E com um clima, um cheiro praieiro ali. Isso. Uma coisa ali que... E areia por tudo. Tu não quer ter saudades. Isso. E areia por tudo. Ah, tu tira aqui. Até quando eu viagem não é pra um lugar que tem areia, volto com areia no chão. Não dá pra perder isso aí. Areia nos pega peças. Areia é um... é lei. Vai ter areia. Eu ia falar um negócio que me deixa... Bah, que é a parte que eu mais odeio assim. Eu adoro viajar. Então a parte mais bad é a volta. E com a volta tem o lance de desfazer as malas. Aham. O ato de desfazer as malas. Tipo assim, ó. Eu chego com a mala. Tá, mas depois eu vou. Porque geralmente chega de noite. Num domingo de noite, sabe? É. Vai que é uma deprê total, assim. Aí tu já joga a mala. Ah, e depois eu vejo. E daí tu... Opa, dedo. Aí tu vai olhando a mala ali, assim ó. Vai passando os dias e tu vai olhando a mala ali. Porque é impossível. Eu vou ter que tirar uma hora. Isso é verdade. É impossível a gente programar pra voltar. Ah, vou voltar no sábado de manhã. Sim. Vou ter a tarde livre. Vou curtir meu fim de semana. Não. Aí a gente se programa. Vai ter um fim de semana. A gente pensa o quê? Vou voltar no domingo. 2 da manhã. Não vou mais tarde. Azar que eu tenho que trabalhar na segunda de manhã. A gente tenta estender essa viagem ao máximo. Mesmo que essa viagem de domingo já não seja mais viagem. E o que eu acho pior ainda. Opa, que isso, cara. Respeita o nosso público. Não, o que eu acho pior ainda. É quando tu volta de viagem. Parece que tu fica com uma ressaca. Tipo... Assim, parece que tu tá de boa ali. Tu dormiu 10 horas. Só que tu tá tipo... É, porque a gente sai da rotina totalmente quando viaja. A gente não tem hora pra dormir direito. Não tem hora pra acordar direito. Come tudo fora de hora. Então, depois bate aquela coisinha. O corpo parece que apanhou um monte. E tu volta. Tanto que eu... Impossível. Não consigo desfazer mala nem no dia. Eu acho que nem dois dias depois. É, eu também. Fica um tempo até eu tomar coragem. Tipo, tá. É, pra mim é quando começa... Isso o quê? Eu desfaço. Desfaço. É que tipo... O cheio de fone no meu quarto agora é deixar tudo organizado. Porque quando eu vejo as coisas desorganizadas, eu não consigo fazer nada, assim. Tipo, quando eu fui fazer o roteiro, esse fim dia, o meu quarto tava todo desorganizado. Eu tive que organizar ele pra poder fazer... Eu feng shui, né? É bem a definição de pessoa perfeita, mais ou menos isso aí. Não, mas o que eu ia falar é que eu não desfaço as malas também, que nem o Shanti. Eu só começo a desfazer elas quando eu começo a precisar das coisas. É tipo louça, tá ligado? Tá deixando a louça ali. Quando tu começa a precisar... Ah, meu, não tem mais faca aqui. Já que tá aquela camiseta... Já que tá aquela camiseta... A minha gaveta não tem como... Ah, então tem que cortar. Preciso de uma colher. E o barco vingou muito assim. Ah, cadê aquela camiseta azul raje? Tá, tá. Não tem mais como não tá contra isso. Vou ter que te fazer a mal. Mas o grande resumo é que viajar é uma maravilha. É ótimo. Parece que a gente se encontra com a gente mesmo. Contem pra gente se vocês sonham em ir pra algum lugar, ou se vocês estão planejando alguma viagem, que a gente quer saber. E aí a gente deixa aí o recado que tipo assim ó... Querem? Façam. Porque aqui ó... Se programem. Simplesmente resolveu. Tu nem se programou. É. Ou deem uma olhada nos sites de promoções de passagem. Porque o Gabi tá indo sozinho, sem conhecer a gente lá. E vai se virar. 14 dias. Eu espero, por favor. Vem pra você. Nem eu sei se eu vou me botar sem sal. Então é isso aí. Viajar é muito bom. E sabe o que que é melhor? Se inscrever no canal. Deixar o seu like. Deixa isso aí. Deixa isso aí. Não, não é brincadeira. Passa pros amigos assistirem o vídeo também. Assistem. Assistem. Fala pros amigos. Assistem, amigos. Assistem, amigos. Ah, galera. Tem que ir lá pra fazer minha mala que não vou amanhã. Gabi, tu não tem que preparar suas coisas. Meu Deus. Cadê ter passaporte, pelo amor de Deus, amigo? Meu Deus do céu. Olha só. Olha só. influencers. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.